Estamos ao vivo com as principais notícias desta sexta-feira, dia 14 de agosto. Fabrício Queiroz deixa o apartamento onde cumpria a prisão domiciliar e vai para o hospital. Ele saiu do local num carro do Poder Judiciário no final da manhã. De acordo com um advogado, ele foi levado ao hospital para exames. Ontem à noite, o ministro Félix Fischer, do STJ, determinou a volta de Queiroz para a cadeia. A decisão também vale para a mulher de Queiroz, Márcia, que foi beneficiada pela prisão domiciliar quando estava foragida da polícia. Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e Márcia são investigados no inquérito da Rachadinha, que funcionava no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Por esse esquema, assessores devolviam o salário ao deputado. Queiroz é suspeito de operar essa transação. Fabrício Queiroz foi preso em junho numa chácara de Frederico Assef, que na época era advogado da família Bolsonaro. Ainda sobre o inquérito da Rachadinha, em depoimento ao Ministério Público, empresário que vendeu a franquia de chocolates a Flávio Bolsonaro, afirmou que recebeu ameaça de morte ao tentar denunciar a emissão de notas fiscais fraudadas pela loja. De acordo com a investigação, essa loja seria usada para a lavagem de dinheiro. No depoimento revelado pela Rede Globo, Flávio vendia produtos abaixo do preço da tabela e emitia nota no valor real e, por isso, chegou a ser multado pela marca Copenhagen. Depois de denunciar o esquema, o empresário disse que começou a receber ameaças de morte por e-mail com fotos de pessoas enforcadas. O Supremo Tribunal Federal decidiu que órgão do governo só pode repassar dados à Agência Brasileira de Inteligência quando há motivação específica e interesse público. Por nove votos a um, o plenário julgou procedente a ação apresentada pelo PSB e Rede para impedir o repasse de dados bancários, fiscais e telefônicos a ABIN. Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia falou em arapongagem praticada pelo Estado. Vamos ver. Arapongagem, para usar uma expressão vulgar, mas que agora está em dicionário, essa atividade não é direito, é crime. Praticada pelo Estado é ilícito gravíssimo. O agente que adota prática de solicitação e obtenção de dados e conhecimentos específicos sobre quem quer que seja, fora dos estritos limites de respeito aos direitos fundamentais e da legalidade, comete crime. O governo Bolsonaro ignorou um encontro de países latino-americanos em que a China anunciou a doação de um bilhão de dólares para financiar a produção de vacinas contra a Covid-19. A informação foi obtida com exclusividade pelo jornalista Jamil Chad junto ao governo mexicano, que organizou essa reunião em conjunto com o governo chinês no dia 22 de julho. De acordo com o México, além de não participar e não justificar a ausência, o Brasil não assinou o acordo e ficou de fora do grupo de países que vai receber esse financiamento. Uma última notícia, um vídeo publicado nesta madrugada mobilizou discussões nas redes sociais. Gravado e divulgado por uma funcionária da Galeria do Brasileiro Romero Brito, em Miami, o vídeo mostra uma mulher quebrando uma porcelana assinada por Brito, que teria ofendido funcionários do restaurante gerenciado por ela. Depois de comprar, pagar pela peça e jogá-la no chão, ela diz o seguinte, em espanhol, abre aspas, nunca vá a um restaurante meu e ofenda um funcionário, mas nunca. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Análise dessas e outras notícias você acompanha às três horas da tarde ao vivo no Bom Para Todos. Eu te espero, até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí